Opa, vamos, bora, vem. Chegamos na região Norte de Portugal, não sei se tu acompanhaste os vlogs anteriores, mas nós fizemos uma viagem desde o Algarve até Esposende, na casa de uns familiares e amigos. Nós hoje vamos a uma feira, uma feirinha aqui próxima que é na Apulia, que é do lado aqui de Esposende e vamos ali ver o que é que eles têm. Aqui tem muitas coisas tradicionais, desde comidas, desde roupas, então tem muita coisa aí e depois também vamos almoçar por Esposende, vamos te mostrar ali um prato típico aqui da região Norte, que nós gostamos muito quando viemos aqui e sentimos muita paz, porque aqui no sul de Portugal esse prato não é um prato típico, então sempre que nós vamos no Norte, nós vamos comer ele. Então para tu saberes o que é que vai acontecer, tens de ver esse vídeo até ao final e depois no final também vamos dar um passeio ali por Esposende, nós vamos conhecer um pouco também dessa cidade. Então, bem-vindo aqui a mais um vídeo aqui no meu, no teu, no nosso canal, como a Michelle sempre fala. Eu não é, Michelle? É isso aí, nosso canal! E se não és inscrito no canal, inscreve-te aí, clica no sininho do lado e escolha a opção todas para ser sempre notificado, sempre para nós subirmos um vídeo novo e sempre nós falamos, curte, comenta e compartilha. E agora, bora para o vlog de hoje. E agora, bora para o vlog de hoje, então nós vamos ter que ir para nós, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Só paga 10 euros, vim! Música 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Música Estamos aqui em Apulha, numa feira, mercado, sei lá, feira que tem todas as semanas E paramos pra comer um pão de Deus, ó Aqui tem comidas, vendem presunto, vendem roupas, tudo que é coisa Só anda pelado quem não tem um euro, porque tem roupa de um euro, dois euros, três euros, casados, tudo E a gente parou pra comer um pãozinho de Deus Esse aqui é coco, muito gostoso Hum... Bom Música 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 E agora vamos almoçar, vamos comer aqui um prato típico da região norte Não é aqui de posento, mas ela é muito conhecida no porto Que é a francesinha Eu até estou olhando aqui que eu anotei aqui algumas coisas sobre esse prato Porque é muita coisa Ele é um género de uma sanduíche, que é que leva um pão embaixo e em cima Mas tem muito mais coisas, ó Fala aqui, a francesinha é uma espécie de sanduíche Feita com dois pães de forma Grossos, recheados com bife bovino, que é de vaca Linguiça, salsicha fresca, fiambre Uma espécie de presunto, que é o fiambre aqui de Portugal E queijo Coberta com queijo, elevada ao forno até derreter E depois é adicionado o famoso molho quente Que é um pouco picante, à base de tomate Cerveja preta e vinho do porto Costuma-se colocar um ovo estrelado por cima E servir com batata frita Eu ia falar do ovo É verdade Leva ovo e muita batata frita se envolve É bom Mas só é bom comer uma vez por ano É muito forte É muito forte E geralmente, se ela for uma Como é, feita essa francesinha É dificilmente a pessoa consegue terminar um prato São poucas pessoas que conseguem terminar essa Comer uma francesinha inteira Uma francesinha inteira É um prato muito grande Ele é alto, leva muita quantidade E nós sempre vamos ao norte Nós comemos esse prato É muito bom Então, seguem o vídeo Continuem acompanhando aí essa francesinha É muito bom 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 O caro está a gostar? Deixa eu comer. Ele está lá. Queres um copinho? Sim, sim, sim. Não, o David é que está preocupado. E agora estamos indo dar aqui um passeio por Esposena. Começaram um bocadinho aqui, a beira do Rio é muito bonita aqui. Aqui tem muitos parques, tem muita natureza, tem muitos animais. Então vamos te mostrar, passar aí algumas imagens. Nós fizemos um passeio ali com os amigos, lá na casa onde nós ficamos. E outros amigos também que foram aqui do Algarve, que nós já acabamos nos encontrando lá. Então, conferir essas imagens aí. E aí E aí E aí Se inscreva. 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 Tem o lixo logo ali. Os baldes do lixo. Em quase todas as esquinas tem isso aqui. Muito bom. Olha aqui as peras. Que lindas. As árvores pequenininhas já estão cheias de fruta. Olha o outono. Olha o outono. Que lindo. Olha como ficam as ruas. Outono de calções. Tá bom. Posso ser uma esposentinha. Não é Pants. Não é Pants. Não é Pants. Agora sim, hein, Jôzinho. Olha isso. Que lindo aqui. As folhas nas ruas. Não é Pants. Aqui não é Pants. Aqui não é Pants. Acho que são uns 10 Não, são uns 50 Não, não, não Oito que é 10, a primeira é 10, a primeira é 8 Chegamos Ó, na primeira Dá um monte pra fazer Até ele é quente Não sei E chegamos ao fim aqui de mais um vlog Então, parabéns por teres chegado até aqui E nós queremos saber o que é que tu estás achando Comenta aqui em baixo o que estás achando estes nossos vídeos Aqui pelo Norte Também vamos mostrar mais do Algarve Do Sul, lá da nossa casa E também outros lugares Por onde nós formos passando Então nós sempre falamos Inscreve-te no canal Ativa as notificações Se tu gostas do nosso conteúdo Se tu clicares no sininho E clicares na opção todas Vais receber todas as notificações Sempre que nós tivermos aqui um vídeo novo Então comenta, curta e compartilha Que essa nova temporada só está começando Aqui por Portugal E nos vemos no próximo vlog Ou algum lugar do mundo É isso, Michele? Hum, até já Tchau Tchau, obrigado Obrigado Até o próximo vlog E se tu gostas do nosso conteúdo Que nós vamos produzindo ao longo destes anos Tu agora podes ser um apoiador Um apoiador do nosso projeto Vamos deixar um videozinho agora aqui no final Tu podes ver E se tu gostas do nosso conteúdo Queres ajudar a produzir mais conteúdo Podes ser agora um apoiador do nosso projeto Então vê esse videozinho agora aí Se você chegou até aqui E se você gosta do conteúdo que a gente está produzindo O conteúdo que a gente vem produzindo durante todo esse tempo Todos esses anos Considere ser um apoiador do nosso projeto Se você quiser ver como é que funciona O link está aqui embaixo E te esperamos lá do outro lado Tchau 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 Tchau